Olha Cláudio Omar César, a gente veio conferir uma reclamação de um morador aqui do Jardim Bertioga em Maringá, um bairro que fica às margens do Contorno Sul. E no local, exatamente 6h35, na hora marcada com ele, para fazer a reclamação de que neste ponto do Contorno Sul os excessos de velocidade acontecem, veja só, parecia que ele estava adivinhando. A gente se deparou com um acidente envolvendo três veículos que acabaram aí se envolvendo neste engavetamento. Um se chocou na traseira do outro. Segundo o morador, Evandro é o nome dele, aqui precisa mais sinalização, redutor de velocidade, como a gente acabou de conferir, os acidentes acontecem com frequência e a imprudência é o principal motivo aí, né? Muito, o excesso de velocidade, Sarandir sentido aqui em Maringá, os carros descem muita velocidade, do lado do Contorno para cá, vocês podem parar e filmar, que é difícil, principalmente com a travessia de um lado para o outro, mãe com criança no colo, levando as crianças de manhã. É muito difícil a travessia aqui de carro, moto, bicicleta, pedestre, muito difícil a travessia. O que vocês aqui do bairro estão reivindicando que seja feito neste local? Colocar um radar, semáforo, rotatória, igual que tem perto do São Silvestre, para diminuir a velocidade, para ficar melhor a travessia. Aí, as informações e a reclamação deste morador, a gente confere aqui, a colisão envolvendo três veículos, parecia até que ele estava adivinhando, Claudio Omar. Ele falou, olha, seis e meia, os acidentes acontecem, precisa de sinalização, fiscalização, iluminação, e reclamou. Ele falou, seis e meia, vocês vão lá, que vocês vão ver o que está acontecendo ali. A gente chegou aqui, seis e trinta e cinco, e o acidente envolvendo esses três veículos. O senhor estava no Fiesta ali? Eu estava no Fiesta, quando eu desviei dele, os outros vieram, começou aquela batida de todos os carros. O cara tentou fazer aqui a conversão à esquerda para entrar no Jardim Bertioga, o senhor freio? Eu freiei. Todo mundo veio batendo atrás do senhor? Tudo batendo, e eu fui saindo fora para não bater mais o carro, para não arrebentar o carro. O senhor acha que deveria ter mais sinalização aqui? Claro, tem que ter até quebra-mola aqui, botar uns quebra-mola aqui para ir devagar, todo mundo passar devagar. A reclamação do morador aqui? Confere. E os veículos descem, alguns em alta velocidade, a velocidade máxima permitida aqui na via é de 60 km por hora, mas alguns carros, alguns caminhões ultrapassam facilmente os 100 km por hora. Eu trabalhei com imagens de Jota Fumaça, do Contorno Sul e Maringá. Fábio Marico, para o Maringá, alerta! Fábio Marico, para o Maringá.